Agora vem ele ali, o supercompetidor americano Vitora Silva, representante de Terra Boa. É o Negão Tegavol que vem no Torre Pitman. Bom gente, tô chegando aqui no fundo do brete, deixa eu dar a volta aqui, noite de final. Eu já cheguei aqui, acho que tem uma pessoa que já tá preocupada, né? Tem uma pessoa que já ficou preocupada. Eu já contei qual é o seu talento, viu? Já? Já, já contei pro pessoal o que você faz bem aí. Não, montar em boi só. Não, mas e dançar? Não, não danço não. E o Kuduro? Kuduro, danço não. Ué, mas você já ganhou até concurso de Kuduro, você não vai dançar o Kuduro? Só na Angola só que eu danço aqui no Brasil. Levanta aí, vamos contar essa história pro pessoal então. Gente, esse cara aqui foi no primeiro rodeio da África, nós somos na verdade. Chegou lá, a gente não sabia como interagir com o público, na verdade nos deram uma dica assim, ó, cuidado que se o povo não gostar ele estaca pau e pedra, não foi isso? Sim. Aí inventaram de fazer um concurso de Kuduro. Esse aqui já tinha pego amizade com o Bumba motorista lá da van, aí ele veio pro concurso. Arrebentou na Angola, mas dançou muito. O que você achou dessa experiência sua na África de chegar lá, ainda fazer algo da cultura deles dançar tão bem que você requebrou mesmo, hein? Michel, sabe o que eu gostei mais? Que eles pensavam que eu era angolano também, era o que eu montava, eles aplaudiam muito, foi uma experiência muito boa na minha vida, eu gostei demais, bom. E a hora que dançou o Kuduro então? Não, mas só lá, aqui não. Se lê, mamãe, se lê, 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 mamãe, se lê. Se quer pra chutar a matranca, pra chinem, vem na recrata. Ó, o Vaguinho eu acho que não vai rolar não, ele não quer, só a perna vai, se lê mamãe, se lê, se lê mamãe, se lê. Vamos, eu já sei, eu já tô decantando e tolando. Não, ô Vaguinha, você quer o local em fria? Não, é só lá mesmo, aqui tá, só o Muta em Boi, só no Brasil. É o Negão que pega a volta e vem o Torre Pitman! E o que que vem com a gente é o Olimpíocono? Fica ligadinho aí na montaria dele então, galera!